A Rede de Bibliotecas Sírios da UERJ completa 50 anos e para as comemorações deste aniversário preparou uma homenagem inusitada. A rede conta com 23 bibliotecas, um acervo de 261.412 exemplares de livros, 600 periódicos e 12.926 teses e dissertações. O volume de atendimentos também é muito grande. Só em 2010, foram 141.004 empréstimos. A história da rede começou na década de 1950, com a fundação das Bibliotecas Isoladas, da então Universidade do Distrito Federal. Mas foi apenas em 1961 que foi criada a Biblioteca Central, dando início à Rede de Bibliotecas da UERJ. Nos dois anos seguintes, foram inauguradas as Bibliotecas de Engenharia e de Direito. E em 1989, surgiu o Sistema de Bibliotecas da Universidade. Apenas em 1998, a rede passa a ser chamada de Sírios. A escolha do nome não foi por acaso. Sírios é considerado uma estrela muito importante na história da humanidade. Os antigos acreditavam que ela era a chama da sabedoria. Por isso, a relação da estrela com as bibliotecas, que também são a luz para o conhecimento. E foi a estrela Sírios que inspirou a comemoração dos 50 anos da rede. Em ritmo de carnaval, a história das bibliotecas da UERJ está sendo contada através de um enredo de escola de samba. A gente queria inovar, fazer uma coisa diferente, queria sair um pouco da formalidade. Então, nós pensamos em fazer uma coisa, homenagear a rede Sírios. Homenagear as pessoas que trabalham, que passaram por aqui. Vamos fazer uma coisa para fora, alegre, é uma coisa diferente. Mas o quê? Então surgiu a ideia de fazer um carnaval, um samba. Essa história do enredo é interessante porque isso já existia, essa ideia, vamos dizer assim, no inconsciente coletivo da rede. Tem muita gente que adora samba. Além disso, a UERJ em si, quer dizer, como a universidade estadual, ela tem uma ligação muito forte com a comunidade. Com a comunidade do estado. Nós estamos num bairro aqui no Maracanã, cercado por grandes escolas de samba. Com uma ideia na cabeça, o grupo procurou o professor e coordenador do Centro de Referência do Carnaval, Felipe Ferreira. Eles vieram, chegaram aqui com essa ideia ampla. A partir daí, nós conversamos muito, tivemos algumas reuniões para ver como é que isso ficaria organizadamente. Então, a nossa alegria foi muito grande em poder colaborar e poder sugerir o formato desse contato, dessa relação entre a Rede Sirius, as bibliotecas e o Carnaval. A ideia, então, foi trabalhar em cima desse projeto, como se fosse o projeto para a criação de uma escola de samba, de um desfile de escola de samba. Então, com a preparação de um enredo, que tem muito a ver com a pesquisa. Os enredos de escola de samba são um trabalho de pesquisa muito profundo. Eles realmente, os carnavalescos, eles se infurnam naquele tema muito profundamente. Eles procuram todo tipo de ligação com o tema que eles escolhem. E tudo isso, hoje em dia, tudo é muito feito pela internet, mas tudo isso era feito em bibliotecas. Então, essa ideia da bibliografia, da pesquisa bibliográfica, da pesquisa em bibliotecas, da pesquisa em livros, nos incentivou a trabalhar com essa organização, como se fosse a organização de um enredo. A partir daí, pensamos em convidar um carnavalesco, um carnavalesco de primeira linha, que pudesse, que tivesse uma relação com a universidade. Acabamos optando por um específico, o Jaco Vasconcelos. O carnavalesco Jaco Vasconcelos ficou bastante empolgado com o projeto e procurou nas bibliotecas inspiração para criar as fantasias. Quando a Rede Sirius me procurou, a ideia inicial era a questão do aniversário da biblioteca. No início, era somente um enredo, era uma pesquisa, era alguma coisa relacionada para fazer uma brincadeira com o carnaval, com a linguagem do carnaval e com as bibliotecas. O projeto nasceu despretensioso, ele foi ganhando forma, ele foi crescendo mesmo. E a Estrela Sirius foi o destaque do enredo. A estrela costura toda a questão visual das fantasias. E o engraçado é que, durante a pesquisa, apareceu a informação de que a estrela teria mudado de cor. Numa fase muito antiga, a estrela era observada aqui na Terra com uma chama um pouco mais avermelhada. E depois a estrela se azulou. E isso é muito interessante. Então, isso já me deu um gancho bacana na questão do visual. A bateria vem de estrela flamejante. A ala infantil, que toda a escola também tem que ter, que é a ala das crianças, a gente transformou no símbolo da UERJ. Além das fantasias, a Rede Sirius ganhou um samba-enredo. A nossa homenagem a todos os mestres da educação. Alô, Rede Sirius! Faz a festa! Faz a festa! A estrela flamejante vai brilhar. Por muitos anos, muitas folhas vão virar. Com a constelação dos livros, muitas mentes ainda há de iluminar. A estrela flamejante vai brilhar. Diz aí, diz aí! Por muitos anos, muitas folhas vão virar. Os desenhos das fantasias foram reunidos em um livro, lançado no aniversário da Rede, no final de agosto. O evento contou com a presença do reitor da universidade, além de funcionários e ex-diretoras da Sirius. Nós que chegamos aqui primeiro dizendo, vamos deixar nossa marca para ninguém mais tirar a biblioteca do seu lugar. E ela está aí. Achei ótimo para a gente poder reencontrar velhos amigos, velhas pessoas que muito ajudaram a gente transformar a rede no que ela é hoje. Então, acho que foi todo positivo esse encontro. Como trabalha em biblioteca, a gente pode trabalhar com qualquer tipo de fonte de informação, qualquer qualidade de informação. Então, o fato de tentar fazer um processo análogo, de comparação entre o aniversário da Rede Sirius, ou melhor, das bibliotecas, que a Rede Sirius é bem mais novinha, e o carnaval, eu acho que está perfeitamente enquadrado com o perfil da própria universidade, que sempre foi uma universidade voltada para a extensão, para as atividades do Rio de Janeiro, e é a cara do Rio. Foi maravilhoso, porque a gente estava precisando de um encontro dos colegas que se aposentaram. É uma confraternização e um reconhecimento da reitoria em fazer, compartilhar com a gente esse momento tão gostoso. Eu achei excelente a ideia e toda a construção da proposta de comemorar os 50 anos da Rede Sirius com o samba-enredo e uma demonstração de força, de alegria, como deve ser uma celebração. Sem uma biblioteca não há possibilidade de ter uma instituição universitária. E a Rede Sirius cumpre esse papel há 50 anos. A Rede Bibliotecas da Universidade vem se desenvolvendo, aprimorando, implementando inovações tecnológicas e fazendo com que todos os nossos professores e estudantes tenham acesso ao acervo da humanidade. Uma biblioteca é central para toda a vida de uma nação, inclusive para o carnaval brasileiro. E a festa acabou em samba. A bateria da União da Ilha foi convidada para tocar o enredo da Rede Sirius no final do lançamento. Além do livro, também foi organizada uma exposição em homenagem ao cinquentenário das bibliotecas. Durante o mês de setembro, os desenhos e o protótipo da fantasia das baianas serão exibidos no Núcleo de Memória e Informação da Rede Sirius, no campus Maracanã da UERJ. O campus fica por aqui. Para assistir outros programas, visite o nosso blog, programacampus.blogspot.com. Até a próxima! Música 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 Música